Oi, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e hoje nós vamos conversar sobre arqueologia subaquática. Arqueologia subaquática é arqueologia feita embaixo d'água. A diferença é que tem que haver entre uma e outra arqueologia feita na terra. E arqueologia feita na água é que na água é preciso adaptar os materiais e os métodos. Por exemplo, é possível fazer uma escavação embaixo d'água? Sim, desde que o arqueólogo mergulhe, use uma roupa de mergulho, e que os instrumentos possam ficar embaixo d'água, por exemplo, melhor um plástico do que um metal. E o trabalho também é realizado de uma outra maneira, porque é preciso que a visibilidade esteja boa, que seja uma boa maré, um tranquilo para poder fazer o trabalho, com pouca correnteza, puxando para que dê para fazer. É possível observar isso antes de fazer os mergulhos. É preciso ter muito bom planejamento. Por quê? Porque na arqueologia subaquática os arqueólogos mergulham em duplas. Então primeiro vai uma dupla que fica um tempo embaixo d'água. Se o sítio está num lugar raso, dá para ficar até uma hora mais ou menos. Essa dupla registra tudo, fotografa tudo, desenha tudo. E depois quando sobe para o barco, ela tem que passar essas informações para uma dupla que vai no momento seguinte. Então tudo tem que ser muito discutido e as duas duplas têm que estar muito afinadas. O tempo de trabalho também é mais curto. Em terra você consegue ficar um dia inteiro praticamente trabalhando em um sítio arqueológico. E na água, como nós dependemos dessa maré, o tempo é mais curto. Então o trabalho tem que ser bem focado para que os registros, as informações não se percam. Bom, esse é o nosso assunto de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo vídeo.